Uma grande equipe de profissionais estava nos bastidores. Foi uma noite marcada por beleza, nervosismo e muita ansiedade. Nos bastidores, a ansiedade de uma futura Miss Bahia, emocionada de estar entre as 15 finalistas. Quase ficada entre as 15 e nervosa agora para a escolha do Top 10. Enquanto o resultado não era anunciado e a festa acontecia em cima do palco, centenas de pessoas trabalhavam para que nada desse errado. Em uma cerimônia em que a beleza era o quesito principal. Na parte técnica, a concentração. A comunicação entre os profissionais era constante, para não perder nenhum detalhe das 20 candidatas. Tudo precisava estar afinado. Até para conseguir uma entrevista não foi tarefa fácil por aqui. Um minutinho aqui para falar e muita correria aqui. Muita atenção, muita atenção, Vitor. A gente tem que estar atenta a todos os detalhes, porque nada pode dar errado num concurso como esse. A diretora artística responsável por coordenar o palco sentia a emoção de colocar no ar um trabalho de meses que teve com as 20 candidatas. É uma correria danada, mas vale a pena, porque está muito bonito de ver, não está? Se no palco a disputa era acirrada, na plateia não era diferente. As torcidas queriam mostrar quem seria a favorita ao título. A ansiedade de familiares e amigos das candidatas só aumentava cada etapa de eliminação. A pergunta que foi realizada e a resposta que ela deu, ela está super tranquila, então estou torcendo muito e com certeza esse título vai ser dela. O coração aqui está disparado, mas feliz por minha filha, está também feliz. Nós estamos aqui bem atrás do palco, onde o figurino é separado por cada candidata. Tem o traje de gala, aqui também o traje de banho, esse aqui é da Miss Lapão, que já está pronto aqui para quando ela vier. Também tem os sapatos que ficam separados por cada município, Madre de Deus, Jaguarari. Agora a gente não pode ficar muito tempo aqui atrás, porque daqui a pouco elas voltam correndo para se trocar e voltar para o palco rapidinho. E o corre-corre começava cada troca de figurino. Era uma mistura de ansiedade e muita emoção. O coração a mil, desde o início do concurso, desde a preparação, mas não consigo nem falar de jeito. Lá, bem na frente do palco, os cinco jurados estavam atentos e trocavam formações a todo momento. Assim que o resultado foi anunciado, as meninas fizeram uma verdadeira festa no palco. Parabéns, Miss Mata de São João! Aquela menina ansiosa lá do início do concurso também se mostrou determinada. Depois de participar da edição do ano passado, voltou com mais confiança e conquistou a faixa de Miss Bahia 2016. Fiquei muito feliz com o resultado. Acho que a candidata da Mata de São João tem uma beleza extremamente brasileira. Ela passa um conceito de Bahia, de baianidade e acho que estamos extremamente bem apresentados. A Miss Mata de São João tem uma beleza que é aquela beleza baiana de fato. Vai chegar representando o nosso estado com força e eu acho que confio bem nela para uma disputa acirrada no Miss Brasil. Quem sabe ela não fatura esse primeiro lugar. A torcida é grande! Agora é preparação total para o Miss Brasil, para poder representar muito bem o meu estado e poder levar toda essa garra, toda essa luta que eu tive para conquistar o título. Miss Bahia B&Motion 2016, é você que vai nos representar no Miss Brasil 2016! Não esqueça amanhã às 10 da noite todos os detalhes da transmissão. A cidade está terminando. Uma boa noite!